Fala galerinha, como é que vocês estão? Beleza? Estou rodando sequência aqui no rolê Test drive com a moto elétrica Estou conhecendo outras partes aqui de Barcelona Na verdade eu estou saindo da parte de Barcelona Estou indo pra... Acho que o nome é Girona Gravar pra vocês aqui Pra vocês conhecerem um pouquinho mais de Barcelona Que não é Barcelona, né? É, mas não é Barcelona na verdade é relativamente pequeno Se comparar São Paulo é muito pequeno A gente consegue atravessar Barcelona de ponta a ponta Em menos de 40km Aí eles tem algumas delimitações E saindo dessa ponta Já tem outros nomes de cidades Aí o pessoal para aqui do lado tudo... Não dá pra vocês verem, mas já tem pessoal parado de scooter aqui tudo comentando Olhando a moto, falando, pô, moto elétrica e tal Porque essa moto é diferente Tem bastante moto elétrica aqui Só que é tudo fraquinha, tudo pequenininha, fraquinha Essa não Essa daqui é uma esportiva das elétricas É a Tesla das elétricas Tem velocidade Tem uma autonomia razoável Se você andar... Andar igual gente, né? Andar tranquilinho Um lugar bacaninha aqui que eu não conhecia Ah, tem uns apartamentos bacanas aqui Onde que é aqui? Avenida de la Catalana Bacana Bem legal Depois eu vou trocar de apartamento Deixa eu conhecer uns locais melhores para... Para morar Onde eu estou, o local é bom Só que apartamento nem tanto Mas eu tive que alugar rápido para minha família poder ver Então não tive muito o que escolher Mas olhando para cá Já tem uns apartamentinhos bem maiores Meu é bem pequeno Pequeno e antigo Bem antigo Porque é bem na área central de Barcelona Ela é pequeno Antigo E caro Agora eu preciso achar um novo Maior E barato Só que aí obviamente vai ser mais afastado Mas para mim tranquilo Quanto mais afastado Quanto mais sossegado é Agora vamos pegar... Autoestrada aqui Rodovia mesmo Coisa aqui com as motos pequenininhas já não dá Pegou uma cinquentinha De aluguel esquece Aqui ó Limite de controle Radar a 80 Já estou no... Tem que frear aqui porque... A bicha vai que vai Tem que segurar a mão Para não passar de 80 Passa fácil Estou a... Cinco quilômetros Do local que eu vou Vou entrar 1.4 Deixa eu já ir para a direita Olha isso Ah Bruta 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 Não Essa saída 900 metros Saída 600 metros Com o radar ali 80 Vamos diminuir Bem aqui o radar Vamos sair aqui Pegar essa saída Ali ó Girona Tarraça É muito bacana esses locais aqui Agora... Deixa eu ver Para onde eu vou 2.4 km 2.4 km 80... Deixa eu diminuir Difícil segurar essa moto nos 80 Bem difícil Tinha que ter um piloto automático Tinha que ter um piloto automático Apesar que tem no... Na aplicação Você baixa a aplicação da moto Você consegue configurar o limite dela Ah, quero ir só até 80 né Ah, vou pegar a estrada só até 80 Você consegue limitar Não... Que seja um piloto automático Ela merece um piloto automático Porque é difícil segurar a bicha Na... Velocidade baixa Salida 20 Aqui é um lugar bacaninha Mas já está bem mais afastado da cidade Aqui é onde o pessoal de grana mora Desculpa, mas está frio Desculpa, mas está frio Não tem como não tossir Badaluna Montigaia 800 metros Saída à direita O radar ali Na cidade não tem radar Mas aqui na estrada tem bastante Tem que tomar cuidado Senão está uma multa fácil Saída... 300 metros Aqui... Saída para Badaluna Show de bola Pegar a estradinha Show de bolota Aqui... Ikea... É aqui que eu vou Ikea... Comprar coisas para casa Minha esposa e minha filhote estão chegando Graças a Deus Eu vou aqui Será que eu posso parar aqui? Ikea... Ikea... Entrada... Sim... É... Posso... Vou parar ali... Vou parar ali... Ele está pedindo para dar toda a volta Que eu acho que é para... Ir no estacionamento de Ikea... Mas... Entrada... Ikea... É... Tem que ser aqui... Já tem a vaguinha de moto ali... That's it... Ok pessoal... Valeu... Obrigado mais uma vez... Like... Like... Que não é inscrito... Se inscreva para receber... Novos vídeos... Maravilha... Obrigado pessoal... Fiquem com Deus... E... Até o próximo vídeo... Valeu...